O casamento é uma dádiva de Deus, é um presente, um presente que ele, ele fez questão de dar aos seus filhos. Quando um homem encontra uma esposa, ele está encontrando a parte que lhe faltava. E por mais que os dois sejam diferentes, são essas diferenças. Que fazem o marido completar a mulher, a mulher completar o marido. E fiquem certos que o casamento não se sustenta só de amor. O amor para ser sustentado, é preciso você negar as suas próprias vontades. Você negar o seu próprio jeito para agradar o outro. Isso sim é amar. Se me permitem, eu quero contar um segredo valioso. Que Liora e eu adotamos esses primeiros anos de casado e continuamos. Nós combinamos que nunca, por mais que tivesse vontade, por mais que tivesse razão... Nunca iríamos dormir brigados um com o outro. E tem dado certo até hoje. Porque quando tem uma briga, sempre vem a parte boa depois. Eliabe, Tímina, minha menina. Chimeia, Chai. A partir de agora, vocês não são apenas um casal, mas os dois, os dois, são um. Eu os abençoo para vocês crescerem e se multiplicarem. Eu os declaro marido e mulher. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Elede. Eliane. Que bom que você está vivo. Davi. Vamos lá. Nós encontramos eles no caminho, Davi. Não tem mais como ficar junto de Saul. Seria insanidade minha se eu ficasse por lá. Penso igual. Também estou aqui para te seguir, Davi. Ser fiel e leal ao meu novo rei. Quando mais soldados desertarem mais, Saul vai querer a minha morte, Elede. Mas nós estamos aqui para te proteger, Davi. Obrigado, Eliane. E vocês? Conseguiram as provisões? Os filisteus estão atacando a cidade, saqueando as eiras, Davi. As pessoas estão sozinhas, sem chances de defesa, perdendo tudo o que tem.